Fala, pessoal! Eu sou o Matheus, sou mestre recém-formado na Fundação Oswaldo Cruz. Eu faço parte do Laboratório de Biologia e Parasitologia de Mamíferos Silvestres Reservatórios. E eu vou apresentar para vocês hoje uma das partes da minha dissertação de mestrado, que foi um artigo de ciência metria que eu fiz com estudos de dieta com pequenos mamíferos não voadores no Brasil. Eu fui orientado no meu mestrado pelos doutores Paulo Sérgio e a doutora Nátaly. Bom, antes de falar sobre o meu artigo, eu preciso falar um pouco sobre a importância dos estudos de dieta, que são a partir deles que nós conseguimos entender diferentes aspectos da biologia das espécies. E, além disso, caracterizar o grau de especialização dos animais, se eles são mais especialistas ou mais generalistas na sua dieta, se eles são insetívoros, granívoros, onívoros e assim por diante. Além disso, nós conseguimos compreender as relações ecológicas entre as espécies. Relações essas, por exemplo, a predação e a competição por recurso alimentar. E vale lembrar, é muito importante dizer que existe pouquíssimo conhecimento a respeito da dieta de muitas espécies, principalmente quando se trata de pequenos mamíferos. Grupo Waste, que é um grupo muito diverso, e atuam como importantes dispersores de sementes. Eles auxiliam na manutenção da comunidade vegetal onde eles habitam. Muitos pequenos mamíferos são presos para diversas espécies de carnívoros, de aves de rapina e de répteis. São biodicadores para diversas alterações ambientais e perturbações no ambiente deles. É um grupo muito diverso, com uma diversidade muito grande de hábitos alimentares, ocupação em vários substratos e uso do espaço. E também algumas espécies possuem uma importância para a saúde pública, já que atuam como importantes reservatórios de patógenos que podem infectar o ser humano e causar alguma doença. Bom, e tendo em vista essa importância tão grande, tanto do grupo como também dos estudos de dieta, esse artigo foi uma base de dados com trabalhos de dieta com pequenos mamíferos não voadores no Brasil, que foi feito a partir de um levantamento bibliográfico. Foram realizadas comparações dos estudos de dieta entre diferentes categorias, que eu vou falar mais para frente. Além disso, foram quantificados os estudos realizados com as espécies que apresentavam algum grau de ameaça, seguindo como padrão o livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção, de 2018. E esse artigo teve como base, como objetivo principal, verificar as lacunas de conhecimento que existem acerca da dieta desse grupo de pequenos mamíferos, que são as ordens de Delfimórfia e Rodentia. Bom, então foi feita uma pesquisa no Google Acadêmico, buscando artigos, dissertações de mestrado, teses, monografias, resumos de congresso, que eram realizados com pequenos mamíferos no Brasil. Foi feita, depois desse levantamento, uma planilha no Excel, para poder identificar as categorias que eu escolhi, que foram as famílias, os seis biomas brasileiros, as regiões do Brasil, e a metodologia que era utilizado naquele estudo. E, além disso, foi feito o cálculo de frequência de ocorrência, para poder verificar qual era o grupo mais abundante dentro de cada categoria dessas 5 que eu falei para vocês. E, como resultado, nós tivemos 108 estudos, entre os anos de 1989 a 2020. Então foram levantados 86 artigos, 16 dissertações de mestrado, 4 monografias e 2 teses de doutorado. E nós podemos ver nessa figura que teve um fluxo bem diverso na produção científica ao longo dos anos, mas nós podemos observar que em 2010 nós tivemos um pico muito grande, um volume muito grande de produção bibliográfica de estudos de dieta. E, atualmente, em 2020 e 2021, nós estamos em uma queda, digamos assim, na produção científica nessa área. Bom, em relação aos grupos de pequenos mamíferos, como eu falei, as famílias, nós tivemos 82 espécies diferentes, sendo 27 marsupiais e 55 roedores. E, de acordo com o livro vermelho, nós tivemos 72 espécies menos preocupantes, uma quase ameaçada, 5 vulneráveis, 3 em perigo e uma com dados insuficientes. E nós podemos observar que a família de Delfide, da Ordem de Delfimófia, foi o grupo mais estudado que apresentou maior ocorrência nos estudos, e as famílias Cavide e Cetenomide, Cavide representado pelo roedor querodon acrobata e a Cetenomide representado pelos roedores tucutucos, foram as famílias que tiveram menor ocorrência nos estudos. Bom, em relação aos biomas brasileiros, a Mata Atlântica e o Cerrado tiveram disparadamente maior porcentagem de ocorrência nos estudos, e a Caatinga, Pantanal e Pampa tiveram as menores ocorrências. Bom, em relação à metodologia, a captura e marcação, ou captura soltura, foi a metodologia mais utilizada, que apresentou maior porcentagem de ocorrência, e a coleta de vestígios materiais foi a menos utilizada. A coleta de vestígios materiais era uma metodologia onde os pesquisadores buscavam por vestígios de alimentação, frutas mordidas, folhas que continham pegadas nos pequenos mamíferos, que mostravam que aqueles animais tinham se alimentado naquele lugar. Bom, e com esses resultados nós podemos discutir que pouco mais de 25% das espécies brasileiras fazem parte do estudo, e dessas espécies, apenas 9 apresentavam algum grau de ameaça. Isso representa uma lacuna de conhecimento muito grande, porque em relação às espécies ameaçadas, isso não representa nem 22% do total que nós temos de pequenos mamíferos no Brasil. Então é uma lacuna de conhecimento muito grande. O grupo dos marsupiais foi o mais estudado, isso provavelmente não só por conta da diversidade, mas porque é um grupo que tem uma maior facilidade em se estudar a dieta por conta da mastigação desses animais em relação aos roedores. Os roedores possuem uma mastigação muito eficiente, então isso acaba dificultando muitas vezes na identificação taxonômica do material. As famílias, falando dos roedores, as mais estudadas foram a cricetide e a equimide. Isso não foi uma coincidência, porque são os grupos mais abundantes da natureza e que têm os hábitos mais generalistas. E, em contrapartida, a chamília, citenomídea e cavídea tiveram as menores ocorrências. E vale lembrar que ambos os grupos, ambas as famílias, possuem espécies ameaçadas no nosso levantamento bibliográfico. E são todas as espécies desse levantamento, desses dois grupos, citenomídea e cavídea, são espécies que estão sofrendo com perda de hábitat, desmatamento, caça, entre outras intervenções humanas. Em relação aos biomas, nós podemos observar que a maioria dos estudos ocorreu nos biomas Mata Atlântica e no Cerrado, e a maior ocorrência de estudos também foi na região sudeste. Isso não é uma coincidência, já que esses dois biomas ocorrem principalmente na região sudeste. E, de acordo com um estudo de Blito e colaboradores em 2009, é uma região que tem o maior volume de produção científica na área de mastozoologia. Agora, em contraste, a Caatinga, a Amazônia e os pampas tiveram as menores ocorrências. E são biomas que sofrem bastante com a intervenção humana. Não que a Mata Atlântica e os errados não sofram, é claro. Mas, por exemplo, a Amazônia, que é um bioma que tem uma riqueza de espécies tão grande de pequenos mamíferos, é um bioma que apresentou uma ocorrência muito baixa nos estudos. Então, foi um resultado muito surpreendente, só que negativamente para a gente. Agora, em relação à metodologia, os estudos que utilizaram a metodologia de captura e soltura tiveram maior ocorrência. Isso é positivo, porque, a partir desses estudos de marcação, são realizados estudos ao longo prazo com populações para você poder verificar a dinâmica populacional daquela espécie. E também é positivo quando não há remoção de indivíduos nas populações. Isso é uma vantagem, principalmente para espécies que apresentam algum grau de ameaça. Agora, por outro lado, os estudos que removem o animal do ambiente e obtêm o conteúdo digestório para análise da dieta, eles obtêm um material alimentar melhor preservado, que garante uma melhor identificação taxonômica do material. Existem métodos moleculares para identificação, análise do conteúdo digestório, que tentam otimizar essa identificação taxonômica. Só que, de acordo com a minha leitura nesses trabalhos do levantamento bibliográfico, a identificação ainda é, em geral, superficial, principalmente quando se trata de materiais de origem animal. Ou seja, os artrópodes, muitas vezes, são identificados ainda a nível de ordem. E, além disso, vale lembrar que foi pouquíssimo aproveitado o conteúdo digestório, os restos, de animais atropelados, tendo em vista os números alarmantes que nós temos de atropelamentos todos os anos nas rodovias do Brasil. E, a partir disso, nós podemos concluir que existem ainda lacunas de conhecimento muito grandes a respeito da dieta de diversas espécies de pequenos mamíferos, de roedores e marsupiais, principalmente as espécies ameaçadas de extinção. É esperado que o número de estudos siga em progressão, em maior volume futuramente, porque a gente pode observar que teve uma queda a partir de 2020, e que, apesar da importância, ainda é preciso mais atividade de pesquisa nessa área. E, com essa reflexão que eu deixo, que esses estudos são tão importantes, e, ainda assim, são muito pouco ainda estudados. É isso, pessoal. Muito obrigado. Eu estou disponível agora para vocês nos comentários. E, com certeza, eu estou disponível agora para vocês nos comentários.